Os cara aí ó, tudo aí ó Vai aqui o cara aí no chão aí mano Como não pega cara? Os caras tava tudo aqui no chão mano Da onde nós viemos? Aí ó, outra aí ó, outra aí ó Meu Deus, o cara não olha Quer comprar sua dog tag, chaveiro ou camisa personalizável do jeito que você quer? Então faça sua dog tag com quem entende Dog Tag Clan, link na descrição Galera, aqui é Nubia Arcade do canal Bora Joga Umba E eu tô aqui com o Bruno, e aí Bruno? E aí galera, beleza? Com o Valsky falando com vocês aqui com o nosso amiguinho Nubia Arcade E nosso amiguinho Rafael do canal Pirata Play, beleza? Beleza Bruno, fala piratas Aqui quem fala com vocês é o Rafael do canal Pirata Play E vocês devem estar estreando a intro aí Começou diferente, mas é porque a gente tá gravando tudo junto Vai colocar cada um vídeo no seu canal E os canais de todo mundo vai tá na descrição E pá, e nóis pá Pode ir, vamos lá Bora, bora O canal deles é o Bora Jogar Uma, galera Vocês não conhecem E se conhecem, vai lá e se inscreve Não, pera, 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 pera Quem falou pra você que esse vídeo aqui vai ser jogatina séria? Não, não, coloca a zoeira aí Vai que tá enchendo água aqui Vai, Kowalsky Vai, Kowalsky Esse Kowalsky não anda, cara Olha aí, ó Tem, tem um boy aqui Tem salva-vida aqui Tem o que aqui nesse tanque aqui Esse tanque barco Tanque barco A gente vai morrer se defender do meu arquivo Eu sou médico Eu sou médico Ah, que legal, ele é médico Eu vou sobreviver O mais incrível é que eu não consigo entender como um tanque vira barco, cara É impressionante Sai da frente Mas o... Vamos entrar aqui Entra aí, Kowalsky Arrebenta tudo aí Não fui que pilotando Quem que tá pilotando, então? É o Uber Arcade que tá pilotando? Puts, agora que eu vi, cara O que que é isso aqui, véi? Como alguém pilota... Mano, olha o tamanho da rua, cara Ah, não Meu Deus Não, deixa eu ver de fora isso aqui Ele saiu Estacionei Estacionei, gente Estacionei Ele bugou Ele bugou o veículo, cara Olha a roda do tanque Ah, não Desbugou, cara Vai, vai Deixa eu desbloquear Cara, olha isso, véi Ele vai conseguir Desbloqueia, então Vai Pula, pula, pula Ô, tem barquinho Aqui, 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 ó Aqui é onde, cara? Especifica, véi Aqui, aqui Peguei um ali em cima Cuidado, galerinha Não tem Bora pegar o barquinho aqui Tem um barco aqui embaixo, mano Vamos lá, vamos lá, então Vamos pro barquinho, ó Sai Ó, presta atenção, cara Naquele prédio ali Que foi ali que eu morri Ah, véi Sai daí, covazzo Você é o que, covazzo? Você é sniper? O que que você é? Eu sou todo sniper, aí Ai, véi Vamos sair correndo aqui Vambora, vambora Vai, vai, vai Dá ré aí Dá ré? Não é? Aê, gostei Tá indo na água aqui Água que molha Vambora Ah, água molha A água da chuva molhada Cadê? Ô, covazzo Sai daí, cara Calma, cara Eu tô tentando pegar Nossa menina Vamos pra D Vamos pra D, ó A D tá lá, ó A D Véi do céu Meu carinha vai sair bombado também Depois que eu chegar do outro lado ali Olha o que eu vou atravessar, véi Vão ficar monstrão Vamo lá O Valsky é meio lento O Valsky, se você apertar o shift Ele nada mais rápido Ó o cara ali, ó o cara ali Espoter Pega a pistolinha Pega a pistolinha Rebenta na pistola Rebenta Cadê? Vai, vai, vai Pega o negrinho Aqui, aqui Tá escondido Tá escondido Ai, vou morrer Mano, eu morri Putz, eu morri Revive aí, revive aí Revive aí Tem outro aí Tem outro aí Revive Na, na, na Na atingente Na atingente, ó Ó, já, já, já Vamo Caraca, esse mouse que eu tô É muito ruim, véi Meu Deus Que tiro monstro, cara Que eu fiz aqui Ó, alguém vem pra lá Aqui, mano Tô sozinho, cara Ó, ó, ó Raifão Olha aqui Atrás de ti Atrás de ti Mano, meu mouse Não me a help, véi Atrás de ti, Bruno É, Bruno É, é Rafael, Rafael, Rafael É, Rafael Matei, matei Dois, não Três Eu sou ruim de conta Vamo lá Caramba Tem um monte Aqui na A, véi Ô, entra aqui Eu tô vendo você Mas o problema É que o problema Tá aqui E vocês Nem pra dar uma ajudinha Pra reviver o irmão, né Meu Deus Você se matou, cara Cara, você nem tava presente Aqui no nosso meio Cara Não tem necessidade disso Ó, ali, ó Ali, ó Achei Boa, Kowalski Spawnou, ó Ali, ó Kowalski, ali, ó Rebenta esse cara Rebenta Dá cobertura Vai, vai O cover tá ali, ó Boa Timezinho Maravilhoso Dá-se Olha Botei dois Botei dois Matei, matei Matei um Matei um Matei dois Matei dois Boa, time A gente joga demais A gente tem uma Matriz de time Muito boa Ó Vamo pra onde agora? Pra onde vocês querem ir? Vamo pra A Vamo pra D, vamo pra D, ó Tá tudo zoado lá na D O Rafael tá fazendo um tour na guerra Pra onde vocês querem ir agora? Pra onde vocês querem ir agora? Vai lá Vamo apresentar pra vocês Essa aqui é a parte inundada do mapa Assim como todo o resto dele Vamos agora para a base D Num teleporte mágico aqui Ó lá Beleza Chegamos agora Vamo lá Vamo pegar aqui a base D Já vamo entrar aqui nesse lugar Esse aqui Esse barco da... Sai Tem um barquinho Bora Vai, vai Ó Os caras tão tudo dentro do container aí Não vou deixar Não vou perdoar Eliminei um amiguinho Você matou o cara que tinha saído? Boa, Kowalski O cara Até se afogou nas águas da inundação Vamo lá Vamo pra onde agora? Vocês escolhem o tour aí Chega aí, cara Eu vou reparar Vou reparar Fica parado aí Fica estopédia, mano Ai Ó a granada Eu não sei de onde tá vindo esses tílios aí Cara Ai, eu vou morrer Onde é que tá, cara? Ah, tá ali em cima Voltei É Opa, tem mais aqui, ó Caraca, o que é isso? Tem um bot, tem um bot Tem um bot Mano, olha só Essa ponte aí Do rio Niterói Aí tá tenso Nossa, o carinha do barco fez um milagre aqui O que que o carinha do barco fez? Ai, amiguinhos, me revivo Boa, peguei o cara das pontes Eu vi Ai, vai, vai, vai Ai, tô tomando tiro aqui pra todo lado Ô, dá vida aqui, dá vida aqui Preciso de vida Onde tem vida? Ah, muito thank you Vamo lá Nossa, que legal Aperta o C aqui Tem um bug aqui Ai, o cara não tá deitando mais O cara não quer deitar mais Vamo lá, vamo lá Vai, vamo, vamo Vamo pegar o barco aqui, ó Não Eu não consigo pegar Peguei o jet ski Mas eu só posso carregar um Eu vou dar um pra descibilada na água Seu miserável Ah, não Vai, vai, vai no barco ali, ó O barco tá aqui, ó O barco tá aqui, ó Vai no barco Vem, 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 vem Vem barco, vem barco, vem barco Calma, calma, calma Eu consigo Bora, bora, bora Nossa, tá todo mundo ferrado aqui Alguém tem coisa de reparo aí? Eu tenho coisa de reparo Mas eu não consigo trocar de posição pra gente reparar Ai, vai zoar aqui Não, não, não precisa não Não, não precisa não Não Por que que você fez isso? É um noob mesmo Não tem que fazer isso Esse é um noob mesmo Ficou lá pra trás, né Mas é muito, né Ó, 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 ó Morri Morri, morri Tá ligado Aí, ó Embaixo aí, abaixo de nós Abaixo Nossa Peguei o doido O médico morreu Tem mais, tem mais Tá muito, tá muito easy Tá muito easy Vou verificar Eu vou Verifica, verifica Não tem Tá limpo Tá clean Nossa, spawnei aqui Tipo, meio E agora? Onde iremos, nossa? O médico passa o seu trabalho Meio agudito Onde? Aqui? Ovo um barco Ovo Caramba, o barco Tá vindo com tudo Aqui, mano Errei, cara Errei de novo Deixa o barco pra lá Vou pegar esse helicóptero Com o meu único tiro De repente Sobrevivi Cara, eu tenho dois helio, cara Não tem como Acertar os dois Olha, mano Mas acertei Acertei o helicóptero Acertei o helicóptero Ele caiu Ele caiu Peguei um Peguei um Peguei um Ai, morri pro outro Cadê? Little bird Opa Opa Dô meu Ah, morri pro helicóptero Nossa, olha o cara do helicóptero Que burro Que burro Como consegue ser tão burro assim? Não sei Cadê o helio Cadê o helio, cara? Cadê o miserabilizinho? Vai lá, vambora Tô contigo, Rafael Mata aí, ó Os caras aí embaixo Os caras aí, ó Tudo aí, ó Não, não dá Não dá Tô com a arma aqui Só consigo encontrar o helicóptero lá Vai aqui O cara aí no chão Aí, mano Mas não... Ah, não pega o negócio A arma não vai Como não pega, cara? Os caras tava Tudo aí Aqui no chão, mano Da onde nós viemos? Olha aí, ó Outra aí, ó Outra aí, ó Meu Deus O cara não morre Bota aí Não, não, não Decola, não Decola, não Decola, não Decola, não Só a espalda Ai, velho Repara Ih, matei dois sem querer Vai, repara Repara, repara Repara, repara, repara Repara, repara Repara, repara Puts, grila Alguém destruiu Todo mundo Fiquei com 11 de vida Alguém spawna aqui, velho Dá o help Dá o help da vida aqui Ih, cara Tô de sniper Kovoski É tudo seu, cara O mapa é todo seu Se você morrer, Kovoski Eu vou me jogar daqui Beleza Eu não tô de sniper, hein Também não Ó, esse carinha do helicóptero aí É o perigo, mano Se esse cara vir aqui Ai, velho Do céu Ele tá vindo Ele gosta de fazer isso Ah, miserável Peraí, Bruno Peraí Cuenta aí Ai Me matou Me matou Ah, que miserável O bicho não erra, cara É, o cara é bom, mano Que miserável Mano, não dá, velho Esse maluco não erra os tiros, cara Vamos pegar esse barquinho, Rafael Ou não? É, eu vou dominar a B Mas você quer pegar o barco Pega o barco aí Vamos, vamos, vamos pra B Vamos pra B Vai pra B ou vai pegar o barco? Pela, vamos pra onde? Vai, vai, vai pra onde a vida te levar Mas eu não sou eu que tô pensando não Não tem problema É um noob Pior ainda Ele vai bater Ele vai subir lá na estrada Ele vai ficar em calhar Ah, aqui está Onde vocês vão? Onde você vai, ô, Nuli? Aê Fuga, fuga Rota de fuga Nossa, ó Mais velocidade Fim de fort speed Ó Mid water speed Vai Essa referência eu entendi Entendeu, né? Entendeu Eu não Nem sei de onde é Vamos lá Saiu por aqui Saiu por aqui Ah, é pelo buraco aqui Não dá pra sair É impossível Ah, dá sim Vamos lá Vambora, vambora Tô subindo Tô dominando a C Peguei dois Ah, mano Esse Dantas, cara Na moral Esse bicho tem que morrer, cara Alguém tem que matar esse cara Não aguento mais, cara Mano do céu Esse Dantas, mano Olha o que, cara Olha que burro Ferra ele Ferra ele Mata esse cara Aqui em cima tem um monte Aqui em cima tem um monte Não estou mais de médico Lembrando Peguei, peguei Granada, pera aí Tá explodindo tudo aqui Ó lá Lá do outro lado do prédio Lá do outro lado do prédio Ó Morre o outro Boa, matamos Matamos, matamos, matamos Matamos Caramba, os caras Dominaram tudo Vai dar nem graça agora Essa derrota Ai, ai, ai Da onde, Kowalski? Cara, eu tô morto Cadê o relatório, companheiro? Relatório tá pronto, capitão Caramba, mano Explosão sinistra Eu preciso de vida agora, mano Ai Eu sou de médico Eu sou de médico Cadê, cadê o Cadê o teu amiguinho? Ai Ah, droga Eu estou vivo Caramba, de onde tá Mindo essas RPG, cara? É o Dança Não, é o Dança Não, não é o Dança Ah, os caras invadiram tudo Os caras invadiram tudo, velho Fuga Ah, velho Do céu Eu tava olhando ali o tempo inteiro O cara não veio Quando eu virei O cara apareceu, velho Eu tô tentando derrubar o Dantas, cara Ele tá atrás da gente, velho Ô, Nabe, cadê o... Cadê o... O nosso amiguinho? Tô aqui, ó Tô junto com vocês No outro helicóptero Ai, ai Pula, Bruno Pulei Porque não dá Esse Dantas é impossível Não dá, cara, meu Pula fora de volta No meu arcade Claro Caraca, mano O Dantas não erra, cara Na moral O cara não erra, velho Ô, distrai o Dantas Distrai o Dantas Que a nossa chance De matar ele é agora Vou trair o Dantas Vou trair o Dantas Vou trair o Dantas Deixa comigo Deixa comigo Não, não é, não Tem um helicóptero Helicóptero Que anda no chão Ah, velho Na moral Eu desisto de tentar Pegar esse Dantas, cara Sempre tem alguém Pra impedir, cara Se não for o Dantas Tem alguém Pra impedir Se o Dantas ficar paradinho Eu consigo pegar ele Boa Essa é a melhor Ai, miserável Tem subindo a escada ali Tem três Três? Não dá pra ver não, gente Tá aqui, eu consigo pegar ele Cuidado, Rafael Eu só quero ter um monte Tem um monte aqui, velho Caramba Vem respawn em mim se quiser Eu só vim em volta Caraca, mano Tá tenso aqui embaixo Cuidado, cuidado O Dantas tá jogando muito aqui, velho Morri Não morri Não sei como Caramba Eu não acerto o Dantas, cara Acertei um tiro nesse miserável Ah, velho Mano, do céu Na moral Esse bicho joga muito Olha, cara Não pega, mano Ele tem sorte Vem, vamos se reunir Nós estamos em três Tá, eu vou de helicóptero E vou tentar distrair o Dantas de helicóptero E vocês derrubam ele Pode ser? Não dá, cara O cara é mortal, velho Dantas não é um problema agora Pra mim, não Foi embora? Ah, foi destruído O anti-hérico foi destruído Eu vou morrer Eu vou morrer Eu acabei de tu em cima Vamos aqui Nossa, velho Tinha dois carinhas ali Mano Mano Na moral Tá difícil demais isso aqui, cara Tá foda, cara O cara tava com o anti-hérico chato Agora nosso time pode sair Olha aí, ó Que lindo Olha aqui Maluco do céu, mano Mano Olha o frag desse Dantas, cara Na moral Vamos ver o frag 52 barra 5, cara Ah, com licença, cara Não é rag Não, não é rag O cara joga, velho O cara tem um mapa Vamos lá, mano Dá nem graça de tentar pegar esse cara, velho Se eu pegar ele na foguinha ali, você mudou? Nada Ele não tem como Vocês querem jogar outro mapa? Ah, desisto, cara Esse cara aí é... Tem impacto com satanás, velho Olha isso, cara Não, velho Mano O maluco matou 12 vezes, cara Eu não matei o cara nem uma vez, velho Spawna comigo Spawna comigo Vou ler faz tempo, velho Spawna, 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 spawna Spawna aí Olha onde nós estamos Ah Ah, de amor Sniper Droga, eu vou morrer Você morreu pra onde? Bruno Kowalski, se você está de helicóptero Bate-se, filha da puta que está no bug mais alto Pra que agredir? Não tem necessidade, isso Ah, impossível Olha, estou dominando a C Cara, a gente perdeu isso aqui Fio, cara Gente, eu vou de médio, tá? E vou curar vocês tudo aí O mal que assola vocês Que é o Dunks Aê Uh, peguei Peguei, mano Hahaha Só fui eu de médico, viu? Só fui eu de médico E as coisas melhoraram Ó Ó Ouvindo os tiros aqui, ó Matei, matei Boa Ah, chegou Chegou Chegou, entrega pra Zed Ah, dá licença Ele... Não, cai na água e fica na água Deixa ele aí Se ferrar aí Não, ele pega a gente na água também, cara Eu sei, mas eu estou na água Esse é o segredo Ah tá? Ó Leia o que eu escrevi lá Chegou, traga pra Zed Daqui a pouco eu não mando Nossa, mas que... Nossa, velho Deu até dó de matar esse cara na RPG Uh! Acho que eu nunca vou ficar tão feliz Por perder uma partida E por ter terminado, cara Hahaha Ai meu Deus Ó, tem um jogado ali Olha Fui Jesus Ah, na hora que eu ia morrer Hahaha É, foi horrível E aí galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Deixa de dar o joinha de vocês Palavra aí Se inscrever no canal Se não é inscrito nos canais Porque aqui não é só um, né? Vai lá no canal lá Bora jogar uma Muito bacana Vocês tem alguma coisa aí pra dizer aí? É isso aí pessoal É, fala aí Bruno Não, pode falar, pode falar Isso aí pessoal, se você gostou Como o Rafael Como o Rafael já falou Se vocês gostaram do vídeo Inscreva-se no canal Dá um gostei pra ajudar nós aí, tá? Entre no canal aí do Rafael, tá? E também continuem aqui, né? Olhando, acompanhando nossos vídeos E... Até a próxima E aí galera E se vocês encontrariam Dantas aí Pelos servos da vida Dêem um toque aí nos comentários galerinha Porque esse bicho joga demais E até a próxima Então é isso aí galera Valeu Espero que tenham gostado Curta a nossa página no Facebook Valeu Até mais e fui! Ali, 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 ali Cadê, 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 cadê? Fantástica! Vamo, 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 vai, vai, vai Samba ali, vamo Ai, ai Meu coração véi Tá batendo Ali, 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 ali No beco diagonal No beco diagonal Vai, 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 vai Caram...